Eita família, boa noite para todos. Aqui já é quase oito horas. Que Deus abençoe cada um de nós. Derrame bênção, sem medida em cada lar. Nos proteja, nos livre de todo mal. E eu queria pedir a vocês que dessem uma olhadinha lá no vídeo do Matheus e Monalisa, lá do Chico Museu. Aquele casal que me emocionou muito, gente. Quando ele disse que no final do vídeo que qualquer ajuda seria bem-vindo. Que todos que visualizaram o vídeo dele, compartilhado, deram like. Se cada um deles ajudasse com um real, 50 centavos, 10 centavos, me chamou muita atenção, me emocionou muito. Eu peço a Deus que eu tenha condições. Eu quero ajudar eles. Quero ajudar eles. É só vocês botarem lá no Chico Museu Matheus e Monalisa. O casal jovem que apenas quer segurança na casinha deles, para os filhinhos deles e ter condições de ter uma vida divina, né? Então, vocês que não viram, vão lá. Vão dar uma ajudinha, gente. Não vai custar nada para vocês, não. Mas vai servir muito para eles. Se Deus me assim, me ajudar, eu quero ajudar eles. Gente, hoje foram no meu Instagram, Vânio Barreto. Uma galerinha boa. Graças a Deus. Obrigado, viu? Todos que estão indo. e me pediram para me dar opinião em uma situação que muitos estão vendo lá no canal da Tia Miriam. E ficaram achando, meu Deus, a Miriam está copiando o Chico Museu? E eu fiquei pensando, em que sentido, né? Conversando com as pessoas lá no direct. Eles dizem que fazendo vídeos de recebidos aquilo ali é imitando, é copiando o Chico Museu. E eu vou dar minha análise e meu comentário do meu jeito. Falei para eles e para elas, porque foi tanto homem, tanto mulher que me procurou no Instagram, o Vânio Barreto, que eu ia dar minha opinião do meu jeito. E eles, não, mas faça esse vídeo e comenta lá. tem um ditado que diz que o aluno supera o professor. Não é o caso da Miriam ainda. Mas ela veio de uma boa escola, gente. Ela veio de uma boa escola que foi do TV Cultural Chico Museu. Eu não acredito que ela esteja copiando, gente. Apenas é criando conteúdo. Como eu, eu estou comentando em vídeos criticando ou religiando. Esse é o meu conteúdo. E ela é um conteúdo eclético, gente. Quando ela mostra ali tudo um pouco. Até vídeos de recebido. Eu acredito que ela nem passou pela mente de copiar ou nem de sei lá. Não sei, gente. Creio que não, gente. É porque as coisas estão longe demais. Muita gente criou uma cisma da Miriam por coisas que não interessam a gente. Só interessa a eles. Para nós não muda muita coisa o que ela fez certo ou errado. O que muda na tua vida? Porque na minha não mudou nada. Se, se ela traiu o Zé Maria, mudou o que na tua vida? Porque na minha não mudou nada. Isso se ela fez. Não estou dizendo que sim porque eu não estava lá e nem conheço. Então, tudo o que a Miriam faz hoje, muita gente está se magoando. Muita gente está se inflamando. Levando a sério demais. Gente, vamos deixar a Miriam viver a vida dela. se ela errou ou acertou, ela que se vire. Até o próprio Chico Museu falou em um vídeo que quem é eles para se chatear ou ter raiva de ninguém porque um relacionamento não deu certo não deu certo. Vida que segue, gente. Se ela fez uma escolha errada, se ela fez, é com ela. Se ela não fez, é com ela. Eu fico grato, gente, a vocês que vão no meu Instagram, que me dão dica de vídeos, que pedem para me dar uma opinião. Mas essa eu fiz mais por respeito a vocês que foi lá. Porque, como eu digo, vocês aqui tem vez e voz. Mas, como é que eu vou dizer que ela está copiando o Chico Museu se ela é uma criadora de conteúdo assim como ele? Na minha opinião, gente, não. Me desculpa se não era isso que vocês queriam ouvir. Sei que vão dizer que eu sou puxa saco, mas não sou, gente. Até porque eu não conheço e nem ganho nada dela. é que eu não gosto de atirar pedra em coisas que eu vejo que não mudou nada em minha vida. Não acrescentou nem piorou. As pessoas têm que saber se errou ou acertou as consequências delas. Agora, muita gente perde tempo, vai lá criticar ela, vai xingar ela nos comentários. Deixa a bala cortar água, meu povo. Deixa a galinha cortar, baleia cortar água. Acho que a gente fica perdendo tempo com tanta besteira, com tanta bobagem. Olha esse casal jovem, Matheus e Monalisa, com a casa toda laxando, com as crianças pequenas dentro de casa. Por que que muita gente não pede? Vai lá na descrição do Chico Museu que tem todas as informações para fazer sua doação, tem o WhatsApp para mandar o comprovante, tem tudo, gente. Eu vou fazer minha parte. Não é muito, mas eu quero fazer minha parte. Então, gente, eu estou fazendo o vídeo da Miriam porque vocês estão pedindo, mas, na verdade, não estou nem aí. Que ela seja feliz, que Deus abençoe ela, que ela continue. A gente fica perdendo nosso tempo, nossos neurônios, nosso cérebro. Gente, ela escolheu viver com o Francisco. Nada vai mudar mais. Ah, mas, assim assado, o Francisco é assim assado. Gente, se eu não me engano, o Francisco tem uma mercearia. O cara trabalha, parece que trabalha, gente. Mas, muita gente xinga o cara, nem conhece. Tudo porque a Miriam não está mais com o Zé Maria. Se brincar, nem o Zé Maria tem tanta mágoa que nem vocês ficam perdendo tempo julgando, comparações que não mudam nada. Desculpa se não é isso que vocês querem ouvir. Desculpa se vocês queriam que eu me teça a lenha nela. Mas, não vou fazer isso, gente. Claro, se ela errar, dentro do vídeo eu vou meter a lenha aqui sim. Mas, só que, dar a fazer um vídeo de recebidos não quer dizer que ela está copiando. Quer dizer que ela está criando conteúdo. E, se em casa estiver copiando, está copiando algo bom que ajudar o próximo. Só que, a gente faz em vez de criticar faz o mesmo. Vamos ajudar. Vamos ajudar. Faz bem. eu estou aqui, gente, com a bunda no chão se arrastando. Depende de minha esposa para tudo. De minha filha para quase tudo. Para tomar banho, tomo banho de balde, colchão, de cimento, não posso se arrastar. E não estou reclamando. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Estou em uma casa segura. Eu hoje, mesmo minha casa como está, precisando de fazer muita coisa, eu, sinceramente, quando eu vi aquela moça chorando, pedindo até ajuda de 50 centavos, eu pensei, meu Deus, eu trocaria a arrumação da minha casa para ela ter uma casa segura. Pode ter certeza. Porque a gente não adianta, a gente tem tudo, tem segurança, segurança, tem comida na mesa, tem tudo. Só que, nossos irmãos estão faltando. E a gente perde tempo criticando, humilhando, denigrindo a imagem dos outros. Eu faço resenha, na verdade, eu não sou nem resenhista. Eu dou opiniões, comentários, e às vezes até burro, por sinal, que eu não sei falar direito. Mas a minha opinião é essa. A tia Miriam não está copiando, apenas está fazendo o conteúdo dela. Que Deus abençoe todos.